E agradecer a Deus pela saúde que temos, né? E nós, graças a Deus, Deus nos tem guardado dessa enfermidade terrível. Jesus, maravilhoso Pai, nesta noite gloriosa, Senhor. Estamos diante de Ti, Senhor Jesus. Para orar a Ti, pedir a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nós. Para Te agradecer, Jesus, por esse privilégio santo, meu Deus. E nós estamos aqui na Tua casa nesta noite. Para buscar esta bênção maravilhosa. Jesus, abençoa todos aqueles, meu Senhor amado. E foram cometidos desta doença, meu Deus. Mas Tu és o médico dos médicos, Jesus. Tu tens todo o poder no céu e na terra, Senhor. Para fazer maravilha, Senhor. O encontro dessas pessoas, meu Deus. E abençoa cada uma de nós. A igreja que está aqui reunida no Teu santo nome. Buscando a Tua face maravilhosa, Jesus. Nós Te agradecemos esta noite maravilhosa. Que a Tua bênção esteja sobre nós. Sobre cada um daqueles que entraram nesta porta, meu Deus. E posso voltar alegre para casa, meu Deus. Aleluia, Jesus. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém.